A mesma legislatura, registro a presença dos deputados Rafael Martins, Sargento Rodrigues, Professor Cleiton e Deputado Marquinho Lemos. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 251-2019, primeiro turno. Dispõe sobre a inclusão do profissional de fonodologia na rede estadual de ensino. Autor, deputado Allen Santiago. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposição epígrafe de autoria do deputado Allen Santiago dispõe sobre a inclusão do profissional de fonodologia na rede estadual de ensino. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 2 de sua autoria. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber. Aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, sétimo do Regimento Interno. O projeto de lei e análise pretende dispor, sob a inclusão de fonoaudiólogo na rede estadual de ensino do Estado de Minas Gerais, determinando que as despesas decorrentes da aprovação da lei se darão por dotações orçamentárias próprias. O autor, em sua justificação, ressaltou que a presença desses profissionais em âmbito escolar, local em que se a manifestação de sintomas por ser melhor detectada e ainda a prevenção, a conscientização pode ser realizada de maneira efetiva. É de suma importância para o correto desenvolvimento de crianças e jovens. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição atende aos requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de resiência da matéria. No entanto, com o fito de preservar a essência da proposição, apresentou o substitutivo número 1, com a finalidade de inserir na legislação vigente, qual seja a Lei 16.077, de 26 de abril de 2006, que institui a política estadual de saúde vocal à medida prevista no projeto original. A Comissão de Saúde destacou que a boa articulação entre as redes de ensino e de saúde facilitaria a identificação e o acompanhamento de alunos em condições de saúde que pudessem interferir no seu aprendizado e desenvolvimento. Nesse sentido, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 2, que altera a Lei 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública e de ensino de Estado. O substitutivo, em sua essência, visa ampliar o escopo do projeto e acrescentar nele as disfunções relacionadas aos distúrbios de comunicação, além de explicitar que o acompanhamento seja também preventivo e realizado por equipe multiprofissional. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, ressaltou a importância da matéria ao destacar que a identificação precoce de alterações fonaudiólogas pode contribuir para evitar ou minimizar dificuldades na comunicação e na aprendizagem. No intuito de preencher lacuna de legislação já existente, opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 3, de sua autoria, que acrescenta o conteúdo ao projeto em análise da Lei nº 16.280, de 20 de julho de 2006, que institui a política estadual de atenção à saúde auditiva. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que a aprovação do projeto em tela, bem como dos substitutivos apresentados, não geram despesas ao erário. Tendo em vista a relevância da matéria e os aprimoramentos realizados pelas comissões anteriores, consideramos que o projeto merece prosperar nessa casa. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 251-2019, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e do substitutivo número 2 da Comissão de Saúde. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 311-2023, primeiro turno. Altera a lei 21-773, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, tem por objetivo acrescentar o artigo à lei 21-773, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na sua forma original. Posteriormente, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar o mérito da proposição, opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Bem agora, o projeto é essa comissão, para dela receber parecer quanto a aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, D, do regimento interno. O projeto de análise tem por objetivo modificar a Lei 21-773, de 2015, acrescendo a ela o artigo 2º, o parágrafo, o artigo 2º, A, que estabelece medidas de fomento à atuação cooperativa entre os órgãos de segurança do Estado. Entre as medidas elencadas está correta a disponibilização de recursos humanos, materiais e logísticos necessários à prestação conjunta dos serviços. O autor do projeto, em sua justificação, informa que, apesar da sua modernidade, a Lei 21-773, de 2015, necessita ser constantemente aperfeiçoada para adaptar seu conteúdo normativo à realidade e prática das instituições. Ainda, segundo o autor, é necessário garantir o mínimo de condições humanas e estruturais para que as atividades dos órgãos de segurança pública possam ser bem desenvolvidas, bem como o envolvimento de todos os órgãos que acompanham o sistema de segurança do Estado na implantação, supressão ou alteração das unidades de qualquer um deles. A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, não detectou óbvices à natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação do projeto, na medida em que não observou vício de iniciativa ou de competência da proposta. A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, considerou a proposta meritória e oportuna, não obstante, apresentou o substitutivo número um, que aperfeiçoa o conteúdo da proposição, detalhando melhor as medidas a serem observadas no caso da implantação, alteração ou supressão de unidade de órgão de segurança pública no Estado. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, verifica-se que a proposta original, assim como o substitutivo número um, contém dispositivos cuja implementação implica aumento de despesas de caráter continuado para o erário. Todavia, atentos à importância do tema ora analisado, bem como nos aperfeiçoamentos em relação ao mérito proposto pela Comissão que nos antecedeu, apresentamos o substitutivo número dois, que aprimora os impositivos constantes no substitutivo número um, sem, contudo, impor uma obrigação ao Executivo. Cabe ressaltar que as alterações sugeridas não são apenas figurativas, mas determinam a responsabilidade do gestor a persegui-las, limitando-se à disponibilidade orçamentária financeira, que deve ser dimensionada na forma a tornar possível o atendimento das diversas demandas sociais para a prestação de serviços públicos. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 311, de 2023, primeiro turno, na forma do substitutivo número dois. Acrescenta-se o artigo substitutivo número dois. Acrescenta artigos à Lei nº 21.773, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e objetivos da Política Estadual de Segurança Pública. Assembleia Legislativa, o Estado de Minas Gerais decreta. Ficam acrescentadas à Lei nº 21.773, de 29 de julho de 2015, os seguintes artigos, parágrafos segundo A e segundo B. Na implementação da política de que se trata esta lei, poderão ser adotadas as seguintes medidas relativas à atuação dos órgãos de segurança pública no Estado. Realização de reuniões para planejamento e execução de ações operacionais e de inteligência. Aplicação de recursos materiais e logísticos necessários ao planejamento e execução do trabalho conjunto. Emprego de efetivo que garanta a superioridade numérica e estratégica respeitada a carga horária semanal do trabalho previsto em lei. Compartilhamento de dados, registros, sistemas e informações referentes à segurança pública ressalvados nos casos de sigilo previsto em lei. Artigo segundo B. No caso de implementação, alteração ou supressão de unidades que realizem atividade afim de órgãos de segurança pública no Estado, serão observadas no que couber. A análise prévia do impacto das alterações ao que se refere o CAPT das atividades dos órgãos afetados. Participação dos órgãos afetados na discussão e, quanto possível, na tomada de decisão. A estrutura física dos recursos materiais e humanos adequados à execução das atividades e responsabilidade na unidade. Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Sala de comissões. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensa para essa ação em plenário. Requerimento 888-2023, turno único. Requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Fundação Renova, pedido de informações com substanciado em relatório financeiro detalhado dos recursos geridos pela Fundação. Requerimento 896-2023, turno único. Requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Fundação Renova, pedido de informação sobre os valores recebidos, executados e a receber por município para atividades, projetos, planos e obras da área de saneamento básico da Bacia do Rio Doce, no contexto da reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Em votação, os requerimentos. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.